É isso aí galera, você que tá sintonizado aí no canal do repórter da celebridade, eu mesmo, Márcio Feitosa, Márcio Feitosa, direto aqui do Maracanã, Libertadores, tá bom, Libertadores, Flusão venceu, 1 a 0 tá classificado, mas antes de falar desse Flusão de hoje, eu quero que vocês aí se inscrevam aí, peçam da moral, se inscrevam aí no canal do repórter da celebridade, beleza? Dá esse joinha, dá esse like, então isso é bastante legal assim pro canal, pro crescimento do canal, gente, Fluminense venceu, 1 a 0, ok, gol do Fred de pênalti, maravilha, placar agregado, Fluminense 3 a 0, mas gente, esse time do Serra Portem é muito fraco, É muito fraco, não tem condições, né, o Arce, a gente sabe a situação que o Arce tá passando, né, é, é, perdeu o filho aí há duas semanas atrás, né, é, é, um acidente e tal, enfim, Mas, é, é, vou ver se eu consigo ainda dar um abraço no Arce ali, porque é um cara que eu já conheço há bastante tempo, desde a época de Grêmio e da época de Palmeiras, era, como jogador, era magnífico, era fantástico, como treinador também, mas tem um time muito ruim, essa é a realidade. Então, gente, falando um pouco do Fluminense, Roger Machado precisa melhorar muito o sistema de jogar, não desmerecendo a equipe do Serra Portem, mas é muito fraca, Roger Machado jogou o tempo inteiro na retranca, o time que quer vencer Libertadores não pode jogar com retranca, essa é a realidade. Vai pegar na próxima semana, quinta-feira, aqui mesmo, às 21h30, se eu não me engano é 21h30, a equipe do Barcelona, de Guayaquil, que é uma das melhores equipes, tá bom, uma das melhores equipes que eu tenho visto jogar nessa taça Libertadores da América. Fluminense, do jeito que jogou hoje, aqui, contra a equipe do Serra Portem, vai tomar um sacode em casa. Roger Machado precisa modificar, precisa treinar essa equipe, ele tem uma semana, uma semana, para treinar. Tem um jogo de domingo agora, contra a América Mineiro fora, não precisa levar os titulares. Talvez o objetivo do Fluminense não é o Campeonato Brasileiro, tá lá embaixo. Dificilmente, Fluminense vai brigar ali por título, pode chegar, pode arrumar uma vaga na fase de Libertadores? Sim, se contenta com o Libertadores, tentar arrumar uma vaga na Libertadores. Porque o pelotão de frente ali, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, são essas equipes que vão brigar ali pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa, sim, olhar agora só Libertadores. Jogar como se estivesse jogando uma final, cada jogo uma final. Esse, sim, é o Fluminense que precisa. Esquece Brasileiro, vem jogar a Libertadores, mas não jogue como jogou hoje contra a equipe do Serra Portem. Porque foi uma equipe fraca, talvez a pior equipe dessa fase de classificação de oitavas para as quartas de final. Então, não gostei, sinceramente não gostei. Talvez a Nação Tricolor, que acompanhou de casa, a gente acompanhou aqui, do estádio, né? A gente tem uma visão dentro do estádio. Em televisão você tem o replay, que você pode ter uma análise melhor do que a gente aqui que está fazendo a transmissão. Então, gente, Nação Tricolor, Roger Machado, Fred, Nenê, Ganso, vocês que são os mais experientes, que têm bagagem, essa garotada nova que está surgindo aí, precisa melhorar muito. Se vocês querem tentar levantar o caneco da Libertadores e entrar para a história, o que o Fred tem que fazer? Fulano, vem cá, você, 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 você. Chegou o momento de você fazer seu nome. O Fred é um cara considerado, um cara consagrado. Nenê é um cara consagrado. Paulo Henrique Ganso é um cara consagrado. Então é o seguinte, chama a responsabilidade dessa galera e fala assim, vamos jogar. Agora a gente tem as quartas, semi e um jogo da final. Nós estamos a cinco jogos agora de cada um de nós aqui entrar para a história desse clube, que é o Fluminense. O que está faltando agora? Garra para a equipe do Fluminense. Vontade de vencer para a equipe do Fluminense. Roger Machado não se acovarda. Não se acovarda. Fluminense tem que partir para cima. É Libertadores. Tem que... O adversário tem que achar o seguinte. Caraca, os caras são fortes. que se não fizer o placar aqui no Maracanã na próxima semana. Lá vai ser mais difícil. Que lá é correria. Os caras são lisos lá. Então, Roger Machado, o momento é agora. É apostar todas as fichas nessa garotada que está chegando. É botar os garotos para trabalhar. Roger Machado, você é múltiplo campeão. Você foi campeão de tudo. Tanto pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo próprio Fluminense. Então, é isso. O recado, irmão, já foi dado para você. Roger, recado foi dado. Muda a postura desse time. Se quiser chegar à final ou passar pelo menos dessa fase. Beleza? Galera, Maracanã, parabéns Fluminense 1x0. Foi na luta, foi suor. Mas o Flusão venceu a equipe do Silvio Portenho. Eu, Márcio Feitosa, repórter da celebridade. Tive na transmissão com ele, com o Paulo César Rabelo, o grande do nosso time, Marcelo Cunha, nas reportagens. E eu nos comentários aqui, direto do Maracanã. Peço que vocês se inscrevam no canal. Dê o seu joinha. E um abraço e até a próxima.